Tô falando que daqui a pouquinho você vai ler mais mensagens da galera, né? Eu vou ler mais mensagens da galera? Isso, daqui a pouquinho. Pra galera participar aí, ó, Claudia Leite no TVZ. Sim, senhor. Pra vocês participarem da história aqui de aparecer com a mensagem na televisão, aqui comigo e tal, vocês têm que usar a hashtag Claudia Leite com 10 T's no TVZ. Inclusive os haters podem participar também, porque quanto mais vocês participam, mais movimenta a onda, mais a tag cresce. O importante é falar da gente. Falando em hater, hater, hater is always hater. Hater sempre pensa que tem uma opinião relevante e importante e eu escolhi, junto com a galera aqui do Multishow, umas opiniões que são realmente muito importantes e que mudaram a vida das pessoas. Nós teremos acesso a essas mensagens angelicais e singelas que fazem a diferença em nossa vida? Temos aqui o primeiro hater. Vamos ler o que ele escreveu. Não tem como o Brasil ir pra frente enquanto Claudia Leite for jurada do The Voice. Realmente, meu querido, como é o nome dele, geralmente eles se escondem. Fala, Nath. Provavelmente é alguém que se esconde atrás de uma carapaça. Fala, Nath, eu digo pra você o seguinte. Não tem como o Brasil ir pra frente enquanto você não souber que não existe jurado no The Voice Brasil. É técnico. Ok, próximo clássico. Chega um pouquinho mais pra trás, né? Já tô me acostumando. Peguei a mãe. A voz da Claudia Leite é tão modificada nas músicas que quase não tem como perceber que é ela. Olha, que bacana, não é? Eu posso fazer a voz que eu quiser e você, você nem tem voz. Veja só, é apenas um fake na internet com caracteres. Chupa essa, amor. Próximo clássico. Claudia Leite, não dá pra te levar a sério com esse ícone. Eu não pedi pra ser levada a sério. Eu acho que a política deveria ser levada a sério. Quanto a mim, faça o que quiser. Tenha a sua opinião. O problema é todo seu, não meu. Próximo. Tô adorando esse programa. Isso é bom. Bolha da zoeira é bom. Não é reita não, gente. Bolha da zoeira não é reita. Olha, Claudia Leite vai gravar um clipe com o Mr. Catra. Como vai começar o clipe e como vai terminar o clipe? Vai ser o milésimo filho do Catra. Ha, 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 ha.